Legendas por TIAGO ANDERSON O que é que eu vim fazer aqui atrás de um cara que nem lembra o meu nome e já tá atrelado com outra? Ei, calma aí, menina. Calma. Eu tô longe de casa, sozinha, perdida numa cidade imensa. Você tá começando a viver por conta própria. Isso sempre assusta. Eu sempre não lembro o meu nome. Por enquanto. Aliás, ele nem sabe que você veio aqui atrás deles. Bárbara, fica. Você veio achando que é por causa dele, mas você não pode parar a sua vida na primeira decepção que você tem. O que você acha? Eu tenho certeza. Se você ficar, você tem a chance de chegar mais perto dele e viver a sua vida como você decidir. Agora, se você voltar, tá entregando os pontos. E ainda vai ter que escutar. Eu avisei. Eu disse que ela voltava com menos de uma semana. Ah, tá, tá. Vou fazer a matrícula e vou pensar no caso. Mas é só isso, tá? Pensar. Tchau.